Coimbra 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 Na hora Da despedida Coimbra Coimbra Que as lágrimas Que dou O meu canto São as Que irá a vida Cuida, que irá a vida Na hora da resfriar Cuida, que irá a vida Na hora da resfriar Quem me derá Estar contente Enganar a minha dor Mas a saudade não mente Se é verdade Que irá a vida Que irá a vida Que irá a vida Na hora da resfriar Cuida, que irá a vida Cuida, que irá a vida Forme o sombra Que para além do luar Há sempre um mar Noite escura Cuida, que irá a vida Cuida, que irá a vida Na hora da resfriar Na hora da resfriar E as lágrimas Que irá a vida Do meu pranto Cuida, que irá a vida 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 Na hora da resfriar Noite escura Quida, que irá a vida Cuida, que irá a vida Noite escura Cuida, que irá a vida Presente Cuida, que irá a vida O que é isso?